Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Márcio Leonardo, não vou cumprir as ordens de nada. O que der da igreja para evitar o pior. O que está acontecendo? Um lugar. Eu não consigo. Eu não consigo entrar nessa igreja. Ai, como não vai? O que está acontecendo, Edgar? Está acontecendo que eu não consigo entrar nessa igreja? Eu não consigo entregar você para essa gente. Eu não vou fazer isso comigo. Eu não posso fazer isso com você. Você que me orgulha com a filha, eu não posso fazer isso com isso. Pai, essa é a minha vontade. Pai, é o que eu quero para a minha vida. A Maria Eduarda é demais para mim. Me entendi. É demais para você ver a minha felicidade? Você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser feliz com esse povo. Misturado com essa gente que não tem nada a ver com você, Maria Eduarda. Entende? Você está me rogando uma praga, é isso? Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando, meu amor. E se você prefere entender assim? É. É uma praga. Mas não é ela que vai te destruir, não é ela que vai te desgraçar, Maria Eduarda. É esse futuro que você está escolhendo para você. Entende, pelo amor de Deus, pela última vez. Você vai ser infeliz pelo resto da sua vida. Você não tem nada a ver com essa gente. Tá bom. Você quer se bandear para o lado de lá, não quer? Você quer entrar pelo cano? Então vai. Mas você vai sozinha. Pai. Pai. O que ele está fazendo? Esse cara não vai estragar meu casamento. Calma, calma, calma que eu disse que eu já fui lá ver. Claro. E com certeza vai trazer esse infeliz de volta. Meu Deus, que situação eu não mereço um vexame desses. O que eu faço agora? Por enquanto, mantenha a fleuma, querida. Mas o Leonardo foi embora, deixou o Eduardo, eu tenho que ir lá. Não, porque aqui. Quando o Leonardo, vamos aguardar. O doutor empinadinho não vai aguardar esse vexame. Logo, 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 ele vai se arrepender e você vai voltar. Se relaxe-se. A coitadinha da Maria Eduarda está de choque lá no meio. Eu não vou me arrepender do que eu fiz nunca. Pelo contrário, eu vou ter certeza até o final dos meus dias que eu fiz a coisa certa. Eu não vou compactuar com uma desgraça, a maior burrada que ela está fazendo na vida dela. Mas é justamente isso. É a vida dela. Se ela quisesse se matar, eu não ia impedir a comparação mais infeliz. Ela não sabe o que está fazendo. Ela não sabe a desgraça que está cometendo. Eu não vou ser conivente com isso. Mas não é uma questão de ser conivente, homem. Mas de estar incondicionalmente do lado da sua filha. Ainda que não concorde com as escolhas que ela fez. Por que eu iria abençoar essa união? Me diga, por quê? Ela está trocando uma vida que nós lhe demos por uma vida inútil, mesquinha. Vai deixar de ser uma correia de Andrade Couto para virar uma silva? Não. Vai sujar o nosso sangue, a nossa descendência nobre, com uma penca de filhos suburbanos? Quer fazer? Faz. Mas faz longe dos meus olhos. Que você não tenha um pingo de consideração pelo viriato e pela família dele, eu até entendo. Você é um sujeitinho besta e arrogante. Agora, tome muito cuidado antes de abandonar a sua filha na porta da igreja. Dificilmente Maria Eduarda vai perdoá-lo depois disso. Você vai perder o amor da sua filha. Já perdi, jornalista. Já perdi. E perdi ir para um lavador de pratos. Naquela igreja eu não entro nunca mais. Tudo é minha filha. Minha única filha. Minha única filha. Obrigado.